RIO, UM PASSEIO PELA HISTÓRIA, COM MILTON TEIXEIRA Professor Milton Teixeira, sexta-feira, hoje é o dia de um passeio pela história. Professor, a gente fala muito de trânsito aqui numa cidade que tem milhões e milhões de carros licenciados, mas teve o primeiro. Quando foi? Bom dia, professor. Bom dia, Dona Lá, bom dia. Mário, bom dia. Bom dia. A família Abande, cadê a gatinha? Tô com saudade. Féria, mas ela volta em breve. Não imita não, não imita não, guarda a voz dela. É uma pedra preciosa. Mas, seja como for, nossa, no dia 27 de agosto de 1903, era licenciado. O primeiro automóvel do Rio de Janeiro, de Carlos Leite de Bittencourt, Sampaio, negociante enriquecido que morava em Botafogo. É, aqui em Botafogo, onde está a sede da Abande. E os dois carros seguintes também saíram para Botafogo, para a família Guinle. Resultado, em 1906, o ano desse licenciamento, tínhamos seis automóveis no Rio de Janeiro. Seis? E três em Botafogo. Sabe o que fez o querido prefeito Francisco Pereira Passos? projetou a Avenida Beira Mar, em Botafogo, com três pistas. O único texto da cidade que tinha três pistas. Flamengo, Glória, tinha duas pistas. Aqui em Botafogo tinha três. Uma para cada automóvel. Que xingue, professor. Exatamente. Em 1903, era assim. Em 1906, já tínhamos 142 automóveis na cidade. Em 1906, já era obrigatório, além de placa de trânsito, freio no automóvel. Porque até então era só tirar o pé do acelerador que o carro parava. Era obrigatório carta de motorista. Não sei como é que eles faziam o exame. Uma carta de motorista. Se andasse dez metros, já estava aprovado. E limitações de velocidade, o que não impediu que em 1908 tivéssemos o primeiro atropelamento. Um italiano foi atropelado no alto da Boa Vista por um bólido a 20 quilômetros por hora. O italiano faleceu e o criminoso fugiu sem ser capturado. Imagina como que era o Zé do Zap naquela época, Zé. Informação de trânsito agora com seis veículos na cidade. Seis veículos. Um deles foi multado. Parado na Blitz. Parado na Blitz. Nossa senhora. Olha, vá por mim. Os moradores de Botafogo, do jeito que eles eram, eles não iam ser multados, não. Mas deixa pra lá. Professor, sexta-feira que vem teremos um passeio e com uma coluna dentro do jornal, com recebendo ouvintes. Rapidamente, ampação, porque sexta-feira que vem teremos todo o tempo do mundo com essa coluna especial, um passeio pela história, no Palácio Tiradentes, né? Sim, no Palácio Tiradentes, às 10 horas da manhã tem a nossa visita. O Palácio Tiradentes, muita gente sabe, não cedia mais a Lerche. Os deputados agora estão no prédio do antigo Banerje, ali na Lilo Peçanha, esquina de Rua do Ajuda, Rua México. Então, o Palácio Tiradentes, ele tem, já estão escritas as pessoas, nós vamos ser recebidos lá, vamos visitar todas as instalações. Depois de quebra, ainda vamos dar uma olhadinha na igreja de São José, porque eu sou particularmente devoto e fica ali do lado. Portanto, nós temos esse passeio. É muito bom visitar palácio, eu gosto de visitar palácio, tiquitandinha, a bande tem que fazer mais esses passeios. E olha, o Palácio Tiradentes está aberto ao povo do Rio de Janeiro, ele pode ser visitado, ele é um museu aberto normalmente às 10 horas da manhã. Sexta-feira a coluna será feita de lá, do plenário, e no dia seguinte, no sábado, estou na Praça 15, celebrando o aniversário às 10 horas da manhã com o leilão, a venda do Mamiu, do Museu de Arte do Milton. Quem quiser comprar antiguidades, eu vou estar na sessão de saldos, sendo vendido.